Música Caralho, você fez uma pressão agora É, pra ter reconhecimento Pra ter reconhecimento Precisa estar morto? Precisa estar morto pra ter reconhecimento? Pra ter reconhecimento, precisa estar morto? Essa é a pergunta Valorize aí, certo? Os artistas que você gosta Compartilhe o som Apoie aí de jeito que pode Porque é isso, né? Sobre isso, estamos vivos aqui Agora, certo? É isso que começa? Eu Valorão MC na voz 30 segundos, DJ Italiano, 20 O DJ é frito, gente Várias pessoas só lembradas e depois de que partiram, mas esquecem que na vida foi que elas construíram, e depois de que partiram, 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 Quem tava aqui pra ver, tava pra acompanhar Mas quanto sobra aquela hora que precisa ajudar E porra, eu fico puta com essa parada aí Tinha que valorizar nossa parceira quando tava aqui Mas nós celebramos essa vida e essa honra Eu sinto na minha pele, sempre isso na minha sombra Eu vejo que toda vez que eu vou dar minha cara Me lembro dos incentivos que na batalha ela me dava E eu digo que eu não vou parar por sua causa, parça Porque antes disso eu ainda tava pra caralho desmotivada Certo, essa foi a visão de Laura MC E agora a pena aí na vez e na voz, certo? O tema é? Tá valorizado, tem valorizado Tá valorizado, o MC tá valorizado depois que morre Fica aí a questão Baixa, vamos puxar Nessa batalha tem mina, isso aqui é pensamento O que que vocês querem ver? Conhecimento Sabe que esse papo que eles tão mandando é torto? Realmente só tem reconhecimento do seu trabalho depois de morto? Mano, os cara quer pagar de sentimento Mas sabe que eu faço a rima Porque eu vou estar ali a todo momento Quer pagar de conhecimento E falar do que eu não conhece Que agora tá pagando de luto Mas antes fazia meme na internet Só que eu falo a mina Falava mal Mas sabe que sua rima bem boa Encaixada em cima desse instrumento Porque a gente tá no corre E tamo visando todo dia Os cara esperam os mano correr Pra ir lá pra dar like na poesia Mano, isso é uma parada feia Realmente Mas a gente vai pensar nisso Porque é muito mais inteligente Muito barulho pra essa batalha Isso é louco Vamos lá então, né? Pra hora difícil Né? Quem gostou das rimas da Laura MC Faz barulho Quem gostou das rimas da Atena Faz barulho E aí, né? Só pra confirmar, certo? Laura MC Atena Atena Laura MC levou, certo? É isso Tem mais duas Não, não, não Não, não Terceiro Terceiro Esse começa de novo, né? Então, eu fiquei meio confuso nisso aí Mas vamos aí Bora mais um, então Primeiro round Vamos primeiro round Atena, né? Atena começa Então, quem terminou Começa Qual que é o tema agora? Tem que ter o tema Aquele tema bravo A gente vem lá do Ama Sistema de Saúde Muito obrigado É isso Ó, quem terminou Começa Então Atena na vez Na voz 30 segundos Sistema de Saúde É o tema Solta o bicho O que vocês querem ver? Tema O que vocês querem ver? Tema É pra falar De sistema de saúde Essa ideia não é nerda Que os cara paga de consciente Desvia a verba Desvia a verba até de respirador Enquanto a gente tá na fila Dois indo para o matadouro Mas mano A gente é nossa vida Tamo representando isso Em cima de cada batida Porque cê sabe que o freestyle aqui É desunido Os cara quer privatizar Copiando Estados Unidos O que faz gente para um caralho Cê sabe que eu faço rap Que esse é meu trabalho Porque isso aí é karma Eles privatizam o SUS Daqui a pouco Tão liberando posse de arma Cê sabe que o rap Eu rimo aqui pro vídeo Pergunta qual que é o país Que tem a maior taxa de homicídio Brasil Essa foi a ideia de Atena E agora Laura Messina A vez na voz Solta o beat DJ Vai aprender Vai ensinar ou vai aprender Vai aprender ou vai ensinar O que vocês querem ver Tema Vai assinar ou vai aprender Vai aprender ou vai ensinar O que vocês querem ver Tema É que podem nós valorizar O que nós tem Mas eles também desviar A verba quando convém E a gente sabe que falta E a gente sabe o que não tem Porque a gente tá lá E eles não veem Então mesmo se reorganizasse Essa parada Ainda falta cama E leito nessa estrada Porque eles nunca colocam As paradas Aonde tem que pôr Pelo contrário Tão sempre fazendo As tais mamatas Que eles dizem que não Mas a gente sabe mesmo Qual é a dessa função Que a negligência médica Ela rola de montão E às vezes é porque Os caras tão ganhando pouco E precisa atender mais Pra tirar um cifrão Essa foi o 10 de Laura MC Então vamos lá Para gerar da votação Eu não queria Para perder vocês agora É certo? Eu não queria Mas aí como é vocês decidem Então tá Muito barulho pra quem gostou Das rimas da Atena Muito barulho pra quem gostou Das rimas da Laura MC Terceiro 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 round Chega Agora Tem a mão Tem a mão Foda Quanto mais Atirar no escuro Quanto mais Enxergarem Mais vão atirar no escuro Vocês pegaram a visão É bravo Quanto mais Enxergarem Mais vão atirar no escuro É bravo É bravo É bravo É bravo Entendeu? Então é isso 30 segundos Quem começa Atena na vez e na voz De Itaiano Meninas usam rosa Meninas usam rosa Meninas usam rosa Meninas usam azul Quem botou no Bolsonaro Vai tomar no cu Vai tomar no cu Enquanto tem mais um preto morrendo lá no Carreco Batendo a cabeça com sangue no chão Eles não percebem isso Não tem a visão Mas mano Sabe que é rap de improvisação Eu tô revoltada por isso que eu falo Parece exclusão E só vê a cor da pele Esse seu racismo idiota Que nem me refere Porque se você é branquinho Você é estudante Não importa se tá com cocaína Se é preto Já é traficante Você senta viajar Mas sabe que a rima aqui não é pra constar Tenta viajar Às vezes você não leva nada E os caras querem te prender Eles que estão com a mente viajada Essa foi a visão de Atena, né? Então agora 30 segundos na vez e na voz Laura MC, certo? Quanto mais eu chegarem Mais um atirar no escudo Meninos usam rosa Meninas usam azul É que eu estudei a branquitude Pra entender tão bem meu lado E por essas e outras me responsabilizado Entender como esse racismo que foi estruturado E eu tenho culpa se eu ficar desse lado Então eu vou falar Que a gente tem que ir a fazer Pra entender que lugar que ocupa aí você Qual a sua responsabilidade nessa luta E eu percebo que nas vezes a gente fala E ninguém escuta Porque não tá interessado A gente sabe bem Quem que na sociedade é privilegiado E se não mexer lá Não vai virar E quanto mais nós ver Mais nós vai cobrar Porque é pouca Não pode deixar não Inspirada na minha parceira Eu pulo na bala E bando pra cima dessa explosão Aproveitando que o coração tava milhão Muito barulho pra essa batalha Mano, é isso né Então vamos lá pra votação? Vamos Muito barulho então Pra quem curtiu as imagens de Atena Muito barulho pra quem curtiu as imagens de Laura MC Agora eu estou dividido aqui Vamos lá Atena Laura MC Meu radinho bateu Laura MC Tem que botar a mão Vamos botar a mão Então bora É isso Pede aí a mão que eu conto Levanta uma mão por favor Quem gostou das imagens da Atena Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais ali Sete Você botou a imagens de não? Sete Quem curtiu as imagens de Laura MC Levanta a mão aí por favor Um Dois Três Quatro Cinco Ui É isso Laura MC Passou pra próxima fase Muito barulho pra essa batalha Muito barulho pra essa Atena Beijo Beijo